Eu não sou ex-BBB, ex-jogador de futebol, comentarista, narrador. Eu sou apenas um torcedor e amante do futebol igual a você que está lendo este comentário. Hoje, meu canal bateu 15 milhões de views no YouTube, uma marca significativa. Obrigado, pessoal! E aí vocês estão vendo um recadinho que o YouTube deixou pra mim, né? Nova Conquista, 15 milhões de visualizações. Parece que seus vídeos estão recebendo mais atenção. É, galera, muita gente me critica, né? Me corneta. Eu já falei aqui outro dia que boa parte da torcida do esporte já não me assiste muito porque eu falo de outros clubes do Nordeste. Aí eu venho aqui e falo que o jogador do Bahia não está bem, na minha opinião, ou é fraco. Me cornetam. Eu venho aqui e falo que o Fortaleza vai ser tourado por... Me cornetam. Enfim, só porque eu sou torcedor do esporte, muitos torcedores adversários não aceitam a minha opinião. Vou repetir muitas coisas que o Darino Senna fala lá no canal dele. Eu falo aqui, só que lá todo mundo concorda e aqui todo mundo me critica porque eu sou torcedor do esporte. Existe isso, tá, gente? Existe. Infelizmente, existe. Então, tem pessoas que realmente gostam desse trabalho. Tem outras que não gostam. Estão aqui apenas para cornetar. Tudo bem. Mas a verdade é que o canal vai crescendo e eu vou construindo uma carreira aqui no YouTube. Obrigado a você que gosta de mim e todos os dias está aqui comigo. Seja torcedor do Bahia do Fortaleza, Vitória, Ceará, Vasco, Esporte, Atlético Paranaense. Não importa. Você faz parte dessas 15 milhões de visualizações. Valeu, pessoal. Bom, agora vamos dar uma olhada. Olhada não. Vamos ouvir um áudio da Rádio Itatiaia. Créditos para a Rádio Itatiaia. Porque o nosso amigo aí, jornalista Ale Oliveira, que também tem canais aqui no YouTube e tal, parece que ele não está botando muita fé no Bahia. Não, gente. Parece que não. Mas no finalzinho do áudio, um companheiro aí dele de bancada, meio que não concorda com o que ele está falando, né? Ouve só. Passando, eu não digo, né? Porque o campeonato é longo e vai acontecer muitas vezes. Vai acontecer, acho que, do favorito não conseguir a vitória. Mas eu acho que o Atlético, eu esperava um resultado positivo contra o Bahia. É um Bahia que já jogou muito nessa temporada, né? Jogou 34 vezes. Diferente, por exemplo, do Atlético, que tem 26 partidas e isso conta. Principalmente porque o Bahia não tem um elenco recheado, né? Tem alguns bons jogadores, mas não tem um elenco recheado. É um Bahia que tinha acabado de ser eliminado pelo CRB na semifinal da Copa do Nordeste. Que não ganhou o Campeonato Baiano contra o seu rival Vitória. E que é um time que eu não acredito que vai estar entre os seis primeiros ao final do Campeonato Brasileiro. Torestra aí nessa temporada, que são Grêmio e Internacional, que pra mim estariam já à frente do Bahia. E que vão passar por dificuldade, já estão passando por dificuldade. É natural e compreensível. Mas não acho que o Bahia vai estar brigando por título. Não sei nem se vai estar brigando por libertadores. E o Atlético não conseguiu ganhar no Criciúma também, né? O Edu falou do Criciúma, não ganhou do Criciúma em casa também. Então, assim, me preocupa. Se você entender que o jogo contra o Caracas é uma exceção, principalmente pelo fato de jogar com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro, né? Você vai ver que a coisa começou a sair um pouquinho do trilho, justamente quando o Atlético teve mais tempo pra treinar. O Atlético tem tido tempo pra treinar. Aliás, é uma temporada atípica também nesse sentido. Os times estão fazendo intertemporadas, né? Inclusive dando folgas mais longas e tal, como acontece nessa semana. Então, acho que do Atlético eu esperava um resultado positivo. Acho que muita gente esperava. Isso acabou não acontecendo. Emerson Romano, você nessa é tímido de não achar tão anormal ou é time alê de ver a normalidade? Tímido. Até porque eu não sei quem inventou de achar que o Bahia seria a baba do banho cansado. Não. Bahia tem um bom time. A gente tem que enaltecer o trabalho que o Rogério Senna está fazendo. O Rogério está fazendo um bom trabalho. E mesmo assim, o Atlético não deixou o Bahia jogar. Agora, tem um detalhe. As chances que apareceram, o que preocupa, aí sim, o que preocupa é que as chances que foram criadas, elas não foram convertidas. O Atlético voltou a ter esses problemas de erros de finalizações. O volume de jogo, de criação de jogadas aconteceram. Mas o Atlético voltou a pecar de novo nas finalizações. O Atlético voltou a errar mais uma vez. E isso sim é preocupante. Agora, o resultado em si, pra mim, não. É, galera, é complicado, né? É, o Bahia, vamos lá ver o seguinte. Ok, o Bahia perdeu o Campeonato Estadual por Vitória. Não deveria ter perdido, mas perdeu, paciência, né? Depois o Bahia foi eliminado da Copa do Nordeste por CRB. Ok. Mas o mais complicado é que essa turma do eixo não consegue reconhecer os feitos de um clube nordestino, né? Eles sempre buscam um pontinho ali, um pontinho aqui, uma coisinha ali, outra coisinha aqui, pra poder denegrir as nossas campanhas. O Bahia, hoje, é vice-líder do Campeonato Brasileiro com mérito, gente. Até umas rodadas atrás, estava dividindo a liderança com o Atlético Paranaense. Depois, o Atlético Paranaense perdeu do Fortaleza e o Flamengo venceu o Vasco. Hoje o Bahia divide a vice-liderança com o Flamengo. Se o Bahia não tivesse empatado com o Vitória lá atrás, ainda neste campeonato, no Barradão, hoje o Bahia era líder do campeonato, gente. Então, da mesma forma que o Flamengo está tropeçando, que o Atlético Mineiro está tropeçando, que o Palmeiras está tropeçando, o Bahia também tem o direito de tropeçar, de fazer uma campanha regular ou não. Mas, neste momento, o Bahia está fazendo uma campanha espetacular. Foi lá na Arena MRV, onde poucos vão conseguir, pelo menos, empatar com o Atlético, empatou e somou ponto, né? Um ponto este que faz com que o Bahia esteja na vice-liderança do campeonato, com os mesmos pontos do Flamengo. A única diferença do Bahia para o Flamengo é a mesma diferença que foi do Bahia para o Atlético Paranaense, o saldo de gol. Geralmente, o Bahia precisa melhorar o saldo de gol, gente. Porque, assim, o Bahia não tem um atacante matador, né? Essa aqui é a realidade. O Bahia não tem um fazedor de gol. O que o Bahia tem é um conjunto muito bom. E aí os caras falam que o conjunto do Bahia não é bom, que o jogador do Bahia não sei o que, que o Bahia é isso, que o Bahia é aquilo, que não acreditam que o Bahia vai terminar no G4, que não acreditam isso, que não acreditam nada. A galera faz um malabarismo enorme para dizer que, ah, eu acho que o Bahia não chega na Libertadores. Ah, eu acho que o Bahia não chega na final. Ah, não sei o quê. Claro, eu não estou me referindo apenas a este comentário que a gente ouviu aqui do pessoal aí da Rádio Itatiaia. Não, com a Lei Oliveira comentando na maioria do áudio, né? Eu não estou me referindo só a essa turma, não. São todos, praticamente todos, que não são da Bahia ou que não são do Nordeste, que são lá do eixo Rio-São Paulo, que parece que não suportam que um clube nordestino vença na vida. Essa é uma realidade, né? Há tempos atrás aí o Fortaleza estava mandando e desmandando no Campeonato Brasileiro, ficou em quarto, mas sempre aparecia nas rodas de programa algum profissional do eixo detonando o Fortaleza. O esporte, quando está de boa aí, também fazendo campanhas excelentes, é a mesma coisa. Já disse, vou repetir, torcedor nordestino, nós só vamos mudar esta forma de pensar dessa galera primeiro, quando nós apoiarmos os nossos clubes, tudo bem que é difícil pedir isso, né? Pedir um torcedor do Bahia para apoiar o esporte, pedir um torcedor do Bahia para apoiar o Fortaleza, realmente a galera não vai por esse pensamento meu, mas só assim vai mudar, porque o futebol nordestino precisa se unir para guerrear contra essa turma. E como é que a gente vai guerrear? Ganhando títulos. Seria maravilhoso que este ano, por exemplo, o esporte vencesse a Série B, o Fortaleza vencesse a Sul-Americana e o Bahia vencesse a primeira divisão. Três times do Nordeste vencendo campeonatos que clubes deles estão disputando, porque na Série B tem o Santos, né? Está todo mundo aí que não, que o Santos, que o Santos isso, o Santos aquilo, o Santos tomou tromba agora do Botafogo de São Paulo, que era o último colocado no campeonato. Na Sul-Americana aí, o Fortaleza pode ser que jogue contra a Grêmio, pode ser que jogue contra a Internacional, mais para frente pode aparecer outro clube brasileiro e a galera vai torcer para quem? A gente já sabe, né? E no Campeonato Brasileiro, o Bahia vai lidar aí com os tubarões de futebol brasileiro e a galera vai torcer para quem? A gente já sabe também, né, gente? Portanto, é complicado. Eu espero realmente que os clubes nordestinos em dezembro me deem motivo para chegar aqui e dizer tal time foi campeão disso, disso e disso. E quem sabe a gente muda um pouco o cenário do futebol nacional, porque se depender desta mídia que é nacional, mas eles fazem um trabalho local, isso não vai acontecer nunca. Deixa like, hein? Se inscreve no canal. Tchau!